Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Anderson, estrategista em cibersegurança pessoal, e hoje eu vou desmistificar os sete principais mitos sobre privacidade em smartphones, seja Android ou iPhone. E alguns deles eu encontrei aqui nos comentários, então agradeço a cada um de vocês que deixam aqui sua dúvida, sugestão, pergunta, comentário, o que quer que seja, porque isso é uma fonte inesgotável de conteúdo aqui para o canal. Então vamos lá aos sete mitos sobre privacidade. Mito número um, quem está na internet não tem que se preocupar com privacidade. Meu amigo, é o total oposto. Quem está na internet, em especial usando este aparelhinho aqui, aí mesmo é que deve se preocupar com a sua privacidade. Pense comigo, no passado era muito comum o roubo de residências, e o atacante, o criminoso, ele teria que ir até a sua casa, arrombar a sua porta, arrombar seu portão, e correr uma série de riscos, cachorro, alarme, ou então, caso você estivesse armado, ou seja, tinha toda uma logística para ele ter sucesso, para ele obter resultado e roubar seus bens físicos, que era a única forma de se armazenar bens, valores, na gaveta, na estante, no armário, no cofre, só que sabia que nos últimos 20 anos o roubo à residência despencou? Porque hoje você armazena boa parte dos seus bens valiosos aqui, no seu aparelho, de forma digital. Logo, não faz mais sentido os cybercriminosos irem até a sua casa, porque este dispositivo vive 24 horas por dia conectado à internet. A ponte perfeita que conecta você aos cybercriminosos mais habilidosos do planeta. Então eles não precisam ir até a sua casa, você vai até eles, caso você não se preocupe com a segurança do seu dispositivo. Então eles estão apenas à espreita, esperando você dar um vacilo para invadir o seu aparelho e roubar tudo o que você tem ou as pessoas à sua volta. Ora, se o seu WhatsApp for clonado, por exemplo, o que você acha que irá acontecer? Quem você acha que será os próximos alvos do criminoso? Vai começar a pedir dinheiro para os seus parentes, familiares, sua mãezinha, sua tia, ela vai achar que é você. E já que ele está se passando por você, ele pode começar a pedir nudes para sua esposa, para depois fantagiá-la, extorquí-la. Ou então ele pode fingir ser você para sua filhinha, falar para ela, ô filha, vem até aqui a rua tal para poder roubá-la, ou fazer coisas bem piores com ela. E aí, meu querido, vai levar mais a sério agora essa questão de privacidade? Porque, na maioria das vezes, a sua preocupação com privacidade irá ajudar na sua segurança. Irá ajudar você a não ser a próxima vítima de um cybercriminoso que usou dessa informação que você não protegeu. Então, ou você acorda para a importância disso, ou continue fingindo que nada disso importa até você ser a próxima vítima, ou até pessoas à sua volta serem a próxima vítima. Mito número 2 Eu não sou um criminoso. Logo, eu não preciso me preocupar com privacidade. Esse é ainda mais ridículo. Porque quem diz isso faz justamente o contrário no dia a dia. Você não coloca uma tela de bloqueio no seu aparelho para impedir que pessoas tenham acesso a ele? Não se preocupa com privacidade, mas está lá usando uma tela de bloqueio. Por que você não deixa aqui embaixo, nos comentários, seu número de telefone completo, seu e-mail, número do seu cartão de crédito, para todos verem aqui? Ora, você não é um livro aberto? Você não é um criminoso? Então, por que temer? Por que não deixar isso visível para todos aqui, publicamente? Claro que não, né? Porque isso não passa de um mito mequetrefe. Qualquer pessoa que utiliza um smartphone, ou um computador, ou qualquer dispositivo, e que tem dados importantes ali armazenados, deve se preocupar com a sua privacidade. Porque é isso que evitará que essas pessoas sejam vítimas dos verdadeiros criminosos. Anota isso. Privacidade não é sobre esconder algo. É sobre ter controle sobre quem tem acesso às suas informações pessoais e quem definitivamente não deve ter. Mito número 3. Para que eu vou me importar com privacidade? Ora, eu não me importo em receber anúncios. Essa é para quem acha que evitar o compartilhamento de dados só diz respeito a parar de receber anúncios direcionados. Olha, quem dera fosse apenas isso. Seus dados pessoais e sobre o seu comportamento, que você compartilha de bom grado com as Big Techs, podem e já estão sendo usados para cobrar mais caro de você produtos e serviços. Ou então, taxar você baseado no seu comportamento. Cobrar mais impostos porque você tem um comportamento considerado diferente, exagerado. Por exemplo, Ah, você adora fast food? Encha a cara no fim de semana? Toma, plano de saúde 30% mais caro para você e para a sua família também. Ora, é muito provável que eles sigam seu hábito. Então quem diria, né? A falta de privacidade levará você a gastar muito mais dinheiro. Ou, no pior dos casos, esses dados podem ser usados para rastrear você, perseguir você, caso você tenha ideias contrárias à elite autoritária do seu país. Então não, meu querido. Se preocupar com a sua privacidade, vai muito além do que receber anúncios de blusinhas da Shopee. Mito 4. Bom, embora desativar o GPS até ajuda, ele não é o suficiente. Por quê? Muitos aplicativos, a maioria dos aplicativos, que dependem da sua localização para oferecer recursos, ou não, apenas para te rastrear mesmo, eles vão continuar te rastreando através do Wi-Fi, torres de celular, ou até mesmo via Bluetooth. Ou seja, se você quer realmente inibir por completo o rastreamento do seu dispositivo, você tem que ir em cada aplicativo e restringir essa permissão. Aqueles aplicativos que são intrusivos, que não precisam necessariamente dessa permissão para funcionar. Ou então você pode desativar recursos avançados de localização, que na maioria das vezes estão incautos, estão escondidos lá nas profundezas das configurações. Olha, eu fiz um vídeo onde eu mostro, na prática, para valer, como desativar 15 recursos intrusivos, entre eles, serviços avançados de localização. Eu vou deixar ele aqui nos cards, então basta você ir lá e conferir depois. Mito de número 5. Se a coisa é de graça, o produto é você. Olha, não necessariamente. Se você se refere a grandes corporações, as big techs, que oferecem a você produtos gratuitos, aplicativos, sistemas, softwares gratuitos, mas que tem por trás escritórios suntuosos, centenas ou milhares de funcionários e data centers gigantescos, então como você acha que eles vão se sustentar oferecendo a você aplicativos gratuitos? É óbvio que você é o produto. Você paga por tudo isso com seus dados, é claro. Porém, felizmente, nem todos os aplicativos monetizam com seus dados. Sim, existem alternativas de código aberto, que são mantidas e desenvolvidas por desenvolvedores independentes, que não têm uma mega estrutura por trás para sustentar. Geralmente, apenas um ou dois programadores não têm equipe de design, não têm custos monstruosos com data center, ainda mais para aplicativos de baixa complexidade. Ah, Anderson, mas como esses caras ganham dinheiro então? Simples, através de doações. Porque eles não têm incentivos para monetizar em cima dos seus dados. Na verdade, se eles não coletam seus dados, eles não têm como monetizar em cima deles. Pelo contrário, eles possuem todo o incentivo para serem uma alternativa aos aplicativos oferecidos pelas Big Techs para que eles consigam atrair cada vez mais usuários conscientes da importância da sua privacidade e tendo mais pessoas, mais doações. E ao usar esses apps, você é, de fato, o cliente e não o produto. E eu já recomendei vários desses aplicativos, é só você conferir nos vídeos anteriores aqui neste canal. Mito número 6, Esse aqui é o que eu chamo de palácio do preguiçoso. Pessoas que têm uma preguiça danada de fazer algumas pequenas configurações. Nossa, quantos trabalham, né? Ficar parado meia hora e aprender o que tem que ser feito, dá muita preguiça, né? E o mais fácil jogar o celular fora? Ou seja, o cidadão prefere continuar colocando as suas informações em risco, informações financeiras, pessoais, suas mensagens, conversas, arquivos, fotos, tudo. Ele prefere colocar tudo isso em risco, continuar como está, do que tirar algumas horas ou alguns minutos do seu dia para fazer o que tem que ser feito, para proteger dados valiosos que ele armazena aqui. Ou ele confia cegamente nas soluções das Big Techs, nas soluções padrão que vêm instaladas no celular dele, ou ele acha que tem muita sorte, que aquilo nunca irá acontecer com ele. Mas é só uma questão de tempo mesmo. Portanto, para você que ainda cai neste mito, deixe de preguiça e faça tudo o que estiver ao seu alcance para proteger seus dados no seu smartphone. E por fim, mito de número 7. Apenas os hackers se preocupam com privacidade. Eu, usuário comum, não preciso me preocupar com isso. É justamente porque a maioria das pessoas não dá valor à privacidade delas que os hackers, os cybercriminosos, têm sucesso nos seus ataques. A chance deles aumenta significativamente quando eles conseguem encontrar um usuário que não se preocupa com a sua privacidade. A questão é que privacidade tem seu preço. As pessoas acreditam que privacidade é um direito, que privacidade vai cair no colo delas. Só que, infelizmente, não é assim. As pessoas precisam correr atrás disso. Elas precisam sair da zona de conforto. Abrir mão de conforto e conveniência para usar alternativas melhores, mais privadas e mais seguras. E isso não é para todo mundo. É apenas para aqueles que desejam isso de fato, que dão importância a isso. É claro, tem os níveis de privacidade e cada um se sente confortável com cada nível que escolher. Agora, uma coisa é certa. Todos deveriam se preocupar com privacidade. A privacidade deve, ou pelo menos deveria, ser uma preocupação de todos. E não apenas de hackers. Mas eu também espero colaborar com essa mudança. Colaborar com a mudança de quem sabe que tem que mudar, que precisa mudar. Seja através de conteúdos gratuitos, aqui neste canal, ou para você que quiser dar um passo além, se aprofundar. Você pode fazer a sua pré-matrícula no Android Blindado, que é o meu treinamento avançado para smartphones no meu programa de cibersegurança pessoal, o SVD. É só clicar no primeiro link aqui na descrição ou então no primeiro comentário fixado logo abaixo. E se você gostou desse vídeo, por favor, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, para continuar recebendo conteúdos como este, e compartilhe com seus amigos, que costumam acreditar nessas besteiras, nesses mitos. E antes de ir embora, eu vou deixar você com mais outros dois conteúdos aqui, relacionados, seja sobre privacidade no seu smartphone, ou sobre segurança. Então, vai lá e confira.